Manada, eles estão lá fora, lá na casa deles, e se tiver um celular ligado aqui, passa na casa deles. Passa lá? É. Eu queria entender como é que funciona isso. Hã? Queria entender como é que funciona esse negócio. Ah, eu também não, mas isso aí é um milagre. É um... Parabéns. Que lindo, vô. Que lindo. Não, não, vem também. Vamos tomar um show. Não, não, não. Não, não, não. Parabéns. Parabéns. Estou dando parabéns para o show, para o Caio. Que orgulho, hein? Que orgulho. O show falou bem demais, hein, Caio? Você falou bem. O moleque falou bem, velho. Primo, parabéns, velho. Que Deus abençoe. Obrigado, obrigado. Obrigado, velho. De coração, viu? De coração, viu? Tudo isso aí, cê? Olha. Obrigado, tia. Que Deus abençoe. Obrigado, velho. É isso aqui, ó. É. Obrigado, viu? Que Deus abençoe. Que legal, né, tia? Passa tudo para eles. Passa. Ok. Ó. E o Caio fala, não, não foi muito. Não, não foi muito. Foi legal? Vocês gostaram? Parece que foi raro. Tá me enganando mais. Foi incrível. E olha, você... Tchau, Hugo. Que tchau. Vamos falar o coelho. Obrigado. Ah, não, tem que pegar a pista. Legal. Parece que na hora, parece que é raro. Eu nem lembrava do sax. Vai, queridos? Amém.